Jesus, eu quero ser igual a Ti Quero amar o que Tu amas Quero estar onde Tu estás E um coração igual ao Teu Um coração igual ao Teu Eis-me aqui, disponível eu estou Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos Santo Deus, amém! Grata-me, eu quero ser a Ti Não, 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 sencilla, não!